Sérgio Santos? Jair? Rafael? Oi? Oi. Começamos às vésperas de uma data muito importante para o futebol brasileiro. Pois não. Data de muita felicidade. Amanhã comemora-se um ano de um desastre na Copa de Vida. Qual foi? Sete a um. Maior vergonha da história da seleção brasileira. Eu quero o Sérgio. Eu quero o Sérgio. Eu quero uma. Sete a um. Pelo amor de Deus. Tristeza. Será que nesse sete a um foi enterrada a seleção brasileira? Porque depois disso a Inhaca continua. Para você relembrar e pensar. Se os homens que estão hoje dirigindo futebol brasileiro. Deveriam realmente estar lá. Vai Brasil. Rumo ao Exa. Os times entram em campo. E gol da Alemanha. A seleção canta o hino. E gol da Alemanha. Sai a escalação do Brasil. E já está 5 a 0 para a Alemanha. Começa o jogo. E gol da Alemanha. O Brasil vai para o ataque. E gol da Alemanha. Escanteio para o Brasil. E gol da Alemanha. Os times vão para o intervalo. E gol da Alemanha. A torcida chora. E gol da Alemanha. Acabou o jogo. E gol da Alemanha. A seleção volta para a granja. Comari e gol da Alemanha. Acabou o vídeo. E gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha.